César Cielo! 38. Não pensei. Não pensei. Jogou 38. Se eu errar dessa vez, eu jogo 10 flecas aqui. Então vamos lá. Como a minha estratégia está funcionando? 10 flecas. Eu vou dizer pra você que em 2008, no auge de César Cielo, quando ele bateu o recorde mundial dos 54 metros livres, ele estava no auge da sua carreira, o auge da natação. Pouquíssimos pelos. Pouquíssimos pelos. Pouquíssimos pelos. No auge da natação ali, a gente tem um primor físico um pouco maior. Então vou dizer que ele tinha 25 anos, 26 anos. E aí ele ficou por anos e anos e anos batendo medalhas. Eu acho que ele é o maior medalhista mundial da história do Brasil. Ninguém tem tantas medalhas mundiais quanto ele. Então, assim... 24, 25, 2008. Mais 16? 41. 41. Ele tem 41 anos. 25 mais 16 é 41. Você é muito do comum. Essa mão aqui é de gênio, tá? Tá sentindo? Só quem tem o que é de 60. É de esquisito, é de esquisito. Os esquisitos. Quem chegar menos perto joga fleca? É isso? Não, eu estou ganhando por muito. Eu não vou jogar fleca nenhum. Não, não, não. Você que inventou essa régua. Tem que ser acertei. Tá bom, tá bom. Por mim era isso. 41. Quanto? 41, você? 38. 38? Cesar Cielo tem 37 anos. Não, não. O que você está comemorando? Você acabou de falar que a régua... Nossa, é essa. A água de coco? Quem? Que que é o que você está sendo? Pintura do temos títulos de cozinha.